Vai, direita, dá na direita agora Dá na direita Só a direita Presta atenção aí, Thalita Presta atenção Mais perto, André Só a cabeça agora, carinho Só a cabeça, vai Sem saltar, André, vai Sem salto Vai e volta André Vai, volta saltando agora Só uma saltando Vai, saltando Pra saltar, André, vai Eita, pai Sem calçar limpo Foi Descoordenado E aí